Cadê o novo Darcy Ribeiro? Cadê o novo Sérgio Barco de Holanda? Cadê leituras de Brasil que dê sentido? O caminho certo é o que é bem-estar. O caminho certo é crescimento. A gente não tem planejamento. Mas por que a gente não tem planejamento? Porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Eu acho que o Brasil é uma puta zona. O Brasil está cheio de jovens sem escola, de jovens pobres que não têm direito à universidade. Eu acredito de verdade que está vindo uma geração muito boa e muito diferente da antiga. Todas as nossas cicatrizes e todas as nossas feridas, na verdade, elas estão abertas. E até a próxima. Tchau, tchau.